E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Terraria, é um RPG de ação e aventura, como descritos aí na internet, para muitas e muitas plataformas, para geração anterior e atual de videogames, para PC, até para Linux. A gente estava aguardando sair o update 14, 1.4, um update bem robusto, para vocês que não jogam Terraria há muito tempo e gostaram, dá uma olhadinha, tem muita coisa nova, mas como a gente nunca jogou, esse vídeo não vai mostrar nenhuma novidade, a gente só vai brincar um pouquinho. A gente vai criar aqui um novo personagem, a gente vai jogar no softcore, tem várias possibilidades de menina a menina, menina a menina, várias opções de cabelos, roupas, bem customizável o personagem, você pode ser azul, pode ser azul então. Está bem, vamos colocar aqui, esse também define a roupinha, acho que eu não estou vendo muita diferença, viu, confesso, agora eu vi. Está ótimo, está aí o nosso bonequinho, vai se chamar Sheldonzinho, ele é bem pequenininho, e bora jogar com o Sheldonzinho. A gente tinha criado uns mundos, mas não deu certo o nosso vídeo com nenhum deles, ele vai assumir aqui um mundo pequeno, no normal e aleatório. O tamanho do mundo não importa, ele tem sempre o mesmo número de biomas, e o que importa é aqui, né, se eu não me engano, o Journey é tipo o modo criativo, né, e do normal para frente é o pra valer. E isso aqui também dá uma ajudada na tragédia, que pode ser o jogo. Não é um jogo fácil, pelo que eu pude entender. É um jogo de craftarias, está formando aí o nosso mundo. Beleza, está aí que bonitinho, o nosso personagem, tem este menino aqui, Tanner, que conversa com a gente e vai nos auxiliar ao longo do jogo. O nosso personagem é equipado com uma espada, uma picaretinha e um machado. É um jogo de craftarias, então a gente tem que ir arrebentando aí o ecossistema, né, no caso, vamos desmatar aqui uma pequena área. Muito bem. Eu vou escolher este lugar para a gente começar a nossa brincadeira. A gente vem aqui e faz uma mesa de criação. Através da mesa de criação, a gente tem mais e mais receitas do que fazer. A gente pode começar, o nosso personagem está apenas com roupinhas normais, os equipamentos normais, a gente pode ir lá fazer aqui uma espada, substituí-la, a nossa original. Também uma marreta, martelo, não sei para que serve. E vem chegando já o primeiro inimigo, o nosso amiguinho aqui, ele ajuda a levantar os inimigos. Muito bem. Fazer uma casinha. Fez muitos recursos, vamos fazer uma casinha. Beleza. Não está ficando uma casa muito bela, mas não é essa a intenção também. Estética, arquitetura, tudo isso a gente, no primeiro momento, vamos deixar isso para lá, né. Talvez num segundo momento também, porque a gente não manja em nada. Desse tipo de coisa. Eu sei que para fazer a casinha você tem que fazer essas paredes, senão não vinga. A gente vai fazer de madeira mesmo. A gente vai ficar perto do banquinho, da mesa de criação para fazer as coisas. E vai ser um negócio subjetivo hoje, fazer uma casinha, fazer um... sobreviver a primeira noite. E agora o que a gente faz? Agora o que a gente faz? Tá bom? Vamos fazer uma armadura, né. A gente não consegue fazer armadura segurando aqui alguma coisa. Vou fazer agora uma roupinha. Vou fazer agora uma roupinha. Litoral de madeira, camisa. Está chegando um amiguinho aqui, hein. Olha. E morreu. Como a gente fez a espadinha, nosso dano inicial já é um pouquinho mais forte, mas é bem medíocre mesmo assim. Quando chegar a noite vocês vão ver só que tristeza. E agora? O que fazer? Isso é o que a gente tem que fazer. Vou pegar a madeira aqui, olha. E sair construindo. Está vendo? Uma bela casa. Vocês podem ver que conforme a gente vai fechando vai escurecendo dentro. É bem legal, olha. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma portinha. Vamos fazer três. Pode colocar os itens aqui no teclado numérico. Ó. A gente vai abrir o caminho. Colocar mais uma porta. Deito aqui mais uma parede e a gente vai fazer uma separação. Vamos construir uma casa para o nosso amiguinho. Casa não, um quarto, perdão. Colocar uma mesa e uma cadeira. A gente apanhou muito para entender esses princípios aí, né? Toda uma tragédia antes da gente chegar nesse ponto. Quando a gente derrotar os slimes, a gente ganha um gel. E é possível... É possível fazer essas tochas. Estão meio na parede assim. Bizarro, né? Tá aí. Tá feito. Agora vamos brincar de sair atando os bichinhos. Até escurecer. A hora que escurecer... A gente vai tentar fazer outras coisas. Eu só vou fazer um desmote até escurecer. Bom, já está escurecendo. A gente pode notar que conforme derrota alguns bichos, caem umas moedinhas. Eu não sei ainda para que serve. Mas com certeza a gente deve encontrar algum comerciante aí pelo caminho. E ele deve fazer vendas, né? Muito bem. A hora que está anotecendo, vamos brincar com a picaretinha. A gente vai começar a cavar. Podem vir aqui. O nosso amiguinho, ele toma dano dos bichos. Mas não precisa se preocupar se por acaso ele HP zerar e depois ele... Ele meio que renasce. A gente também. Você não morre e perde tudo. Só toma um leve desacerto. A gente pega o terceiro material do jogo. Pedras, né? Só que está muito escuro, né? Está muito escuro. Vamos fazer mais... Mais tojas. Colocar no 9. Vamos dar uma iluminada aqui no ambiente. Você pode colocar no chão. Ou nas paredes. A gente colocou uma a mais, né? Beleza. Está vendo? Quando chega a noite o nosso amiguinho, ó... Ele deveria vir para cá, mas está bom. Talvez ainda não seja a noite. Definitivamente. Um marco que mostra aqui... Que a noite é a mudança total... Da música. Agora está de noite. Agora está de noite. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de explorar. A gente cavou um pouquinho ali. Mas normalmente você consegue encontrar... Um buraco já aberto. Não quis aproveitar a noite. Mudou a música. Agora sim está de noite. Vamos começar a escutar... Os monstros. Os monstros. A gente está sendo atacado por algo. Está muito escuro. Eu não consigo ver. Eu não sei se eles vão conseguir ver. Se a gente fugir, né? Deixamos cair o nosso dinheiro. Fomos mortos por um olho demoníaco na escuridão. O excesso de confiança, né? O excesso de confiança é um problema. Eu não consigo colocar a tocha no chão. Agora tem tipo um zumbi. O nosso drop estava ali. Olha a quantidade de monstros. Aproveitar que tomamos dano. Vou colocar todos do meu lado. Nossa, nossa, nossa. É, a gente definitivamente não manja nada. Depois de muito cavulcar a gente não encontrou nada. Então a gente vai para a direita agora. A gente tinha encontrado tipo um rio. Vamos ver se a gente... Consegue citar melhor agora. Tipo, é outro bioma. A gente não encontrou aquela bendita caverna que tem em todos os lugares. Mas temos uma cavada aí. Olha que legal, o fundo muda. Cavada sem muito sucesso. Será que dá para fazer alguma coisa diferente aqui? Vamos ver. Eu vou cavar mais. Vamos cavar mais. Quem sabe. É só cavar para baixo. É só cavar para baixo. Um baita buraco. Um baita buraco. Vamos fazer assim, olha. Colocar aqui, olha. É isso. Vamos. Vamos. Temos um vaso cheio de tochas dentro. Parece que tem alguma coisa se mexendo ali embaixo. Parece que tem um material diferente aqui também. Pobre. Com certeza que isso aqui dá para fazer coisas mais incríveis. Eu acho que a gente achou mais um, né? Uma bela queda. Não. Olha só. Interessante, hein? Finalmente entendi porque que a gente não consegue colocar... Porque a gente não conseguia colocar a tocha na parede porque não tem parede. Bicho, olha isso. Tanto de água que tem aqui. Bicho, bicho, bicho. Deu ruim, hein? Não ai não? Não é? Assim acho que alguns jogadores que sentem aqui e buscam-laterlinho. O nosso personagem não está querendo colaborar. Nós procuramos mais um vasinho. Parece que a terra aqui é diferente... Ah, é argila! Dá sentido, né? A gente já era cheia de água. Muito bem, a gente deu uma escavada boa. Dá uma olhada no que a gente fez aqui a nossa obra. Encontramos algumas partes aí com água no subsolo. Encontramos uns vasos, mas o que eu queria mostrar pra vocês, que era tipo um baú, a gente não encontrou. A pena, a pena, mas... A brincadeira é você ir cavando e encontrando recursos diferenciados... Nossa senhora! Encontrando recursos aí mais diferenciados. Isso. Pra ir craftando e ficando cada vez mais fortão. Agora a gente consegue fazer barras de pobre. Quatro barras de pobre. Será que é possível fazer alguma coisa interessante com essa barra de pobre? Para de pescar. Jogo vermelho com argila, né? Flecha planejando. É, não dá pra fazer muitas coisas. Acho que é isso, né? A brincadeira foi divertida. A gente vai encerrando por aqui. Agora que eu vi que tem um mapa ali do lado direito. A gente morreu, sei lá, seis vezes? Nossa, que vergonha! Mas fazer o que? Não sei jogar. Mas... Estamos aprendendo. Fica assim, pessoal. Se vocês gostaram dessa gameplay de terrário, deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações e também o que nos dá na tela. Deixa um comentário pra gente. A gente se gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.